INSCREVA-SE NO CANAL PARA ACOMPANHAR NOVOS VÍDEOS, NÃO CUSTA NADO, É DE GRAÇA! Aê, mas demorei cara, ó! Se quiser pegar um round de assuntos, puta que pariu! Umas 5 horas! Mais de 5 horas cara, eu peguei, eu fui dormir, era umas 2 horas, aí eu deixei ele ligado, né? Aí quando foi dormir, quando foi a tarde, eu recomecei de novo! Você pausou? Eu comecei, aí pausei, só ficava pausando na hora! Testando, 1, 2, 3... Você tá gravando aí? Qualquer aproximação faria me sentir melhor! Você tá ligando pra ele lá, como é que tá? Eita porra! Desenhei lá! Você se lembra daqui ainda? Eu não! Não sei nem o que eu tô fazendo! Deixa eu deixar só um... Faz todo setup primeiro! Comece! Eita porra, peraí. E aqui? Eita porra, peraí. O ttt pegou uma mob hoje, deu certo não. Mob difícil. É difícil, ela demora muito, a partir dos 40, a partir dos 40 eu fui fazer aquela campeiragem lá do Aston, ela demora muito, aí eu cheguei no 44, e no 44 eu já tinha aquela preguiça os cara que fazem aquilo ali, eu falo rapaz, o cara tem muita paciência é tá, tá na minha frente e ele tá liberado já aqui a gente pegou, foi uns 51, foi uns 50 que a gente pegou uma vez acho que sim, passou dos 40 foi, acho que foi 51, 52, alguma coisa assim a gente pegou aqui posso concluir que essa bebida me dá capacidades de carregamento de peso similares a de uma muma e aí eu vou fazer a caixa já, se quiser comprar já pode comprar é só isso que eu penso tem que ganhar de força média da pra gente pegar o round mais alto e aí e aí tu lembra aquela, aquela, aqueles bugs que dava no na Orpheus lá, que a gente só tava especial e não aparecia aham no solo ali acontece a mesma coisa, sabia? a partir dos 60 mais ou menos ali ah, pode crer e começa a acontecer eu pensava que essa era com a gente que tá acontecendo aquilo eu vi uns caras jogando no... no solo sem ser na internet eles mostrando o bagulho bugando tipo do jogo especial e o especi... e tu não viu o especial fazendo o jogo é mas ele tá ali tipo, meio que invisível um... o chega por uma crashedão não já colocou a trepe aqui já? não trepe? não 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 e speed? não speed? não Abrei aqui já Devo criar algo com a minha própria imaginação febril O monstro da distância E nada Estes itens se encaixam amigavelmente Isso é um dossiê Caraca, está vasto Positiva Pois não Parece que este componente é indispensável Explosive Só um conselho, Silêncio. Não guarde isso nos poços. Pode estragar toda a sua balística. Você pegou a tua Mark 2 já? Não. Eu acho que ele está em busca de um local seguro. Isso é fascinante. O design von Pop oferece um cano mais longo e ainda incursa o cumprimento da arma. Se eu encontrasse uma posição adequada para mirar, nunca mais teria de sujar minhas mãos. Opa! Exceto pelo contínuo risco de morte, parece-me que hoje é meu dia de sorte. Opa! Dizem que faz uma arma com muitas finalidades. Opa! Atrás! É para eu entrar junto? Quando entra dois, começa a vir um monte Vou entrar depois Respawn no bruxo aqui fora Puxa, a sua, ela é tipo dividida, é metade do lado Tá, já parei aqui do lado Ah, não, acho que tinha cabelo nisso Ah, não, acho que tinha cabelo Ah, não, acho que tinha cabelo Já Pode pegar? Pode Eu também, não, eu peguei aqui que revive Que bicha O Pablo Ah, ah, a arma lá aqui É possível que essas máquinas tenham sido construídas por outros sobreviventes Um round aqui Ah, ahm Você quer fazer Mustang, eu esqueci de pegar Aene Não sei se não, percebi Aqui tá pra ficar com a Mustang, eu só vou pegar o PHB lá Agora pode cortar round Tá vindo aí, ó, Dafne Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tem não Lá tá normal Ah, aqui já tá lotado Saiu a retrocompatibilidade do MW2, tu viu lá? O que que entrou? A retrocompatibilidade, semana passada Que jogo? O MW2, nunca se sabe quando receberemos Acho que sim Ah, é, pode ir Um, dois ou três já entrou na retro Tá, demorando Vamos lá, gente O que não tá é um Parece que é o primeiro, se não me engano É o primeiro code que teve Parece que não é da Que na época o Xbox não lançou Aí não tem direitos Alguma coisa assim O que saiu pro PC só? Eu nem me lembro Eu acho que saiu pro Play 1 Ah, é? Nem sabia Eu sei que os primeiros Só tinha pro PC Assim Primeiro que saiu Eu fui pro Play 1, Play 2 Alguma coisa assim O que é que a gente consegue Fui aqui, Mário? Aqui nesse buraco? Sei Ah, não sei nada Acho que do 10 passa Ah, eu te conseguiu pegar No 20 ali naquele Naquele Lá dentro Pra pegar a conquista É Até hoje me lembro Eu me lembro É Despertando o Gazebo Não, Despertando o Gazebo É aquele que eu tô fazendo No round É Pega Punch Desceu o PNA, ó PNA entre aspas Aqui a primeira vez Que eu vim fazer Quando eu cheguei aqui Tava desligado o Pega Punch Eu não tinha ligado a energia Aí da segunda vez Eu tentei fazer E a Bruxa Não tomou o dinheiro Aí da terceira Eu consegui Tchau 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 O que é do cara? Parece que eu coloquei no passo Acho que não, eles estão correndo O que é o 3 que é difícil o cara ficar parado É O mapa que dá pra ficar parado é aquele da Zundraha lá O que é que vem é o backupante que eu quero Ah, mas ele não É o melhor antes e agora está simplesmente mais melhor Mais melhor, eu tô vendo o que ela falou Acho que amanhã vou tentar pegar um... É legal pra pegar naqueles lá do BO1 também, Mario O do Zombies de lá né? É... O solo ali é bom de pegar, agora com o AWP é muito bom não O AWP de lá ele meio que dá uma lagadinha, eu acho que é o servidor cara Pode pegar aí Ninguém nunca levantou a questão da radioatividade e envenenamento radioativo... É... 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 Mustang Ah, tá de Mustang, eu não tenho que lembrar Só que eu digo que agora pouco meu cachorro matou um rato Ah, é bom né, caçador É, matador, matador de onça e de ela Vista aquele mesmo cara lá O meu mata Meu mata O meu mata gato, cachorro, briga com qualquer coisa Ah, de novo cara, se teca punch ruim É o segundo que ele mata, tipo Tá, eles vão Eles vão querer andar pela noite né, lá pelo quintal Uhum Aí foi a segunda vez agora Ele pega e já era Aí foi ter que tirar ela da boca dele Foda É se ele morde o uriço Não, aqui tem Aí Teve uma vez um pitbull, ó Fiquei brigado com o cispinho Não Agora que pode matar, viado É Acho que a gente já vai pra lá Pera aí Eu não tenho paciência pra paciência Se isso funcionar como parece Eu serei de uma garota Ah, de novo não cara Tá vindo o pega punch que eu quero E aí 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 mas atravessar lá pro outro lado tenta fazer a phd eu acho que eu to com esse bagulho ai botei cara, não ta querendo que o pk punch não, cara, olha não quero Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bomba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Partiu. Eita porra. Vamos lá. 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 Eu acho que só tem esse, não tem não? Se quiser matar pode matar Matei Eita tu não montou tudinho não viada, ta faltando alguma pedra Ta é Ta, ta fazendo isso aqui Não se atreva a tocar em mim A porra A porra Ninguém te deu direito das deságuas Tava jogando esses de a mundo um pouquinho Que difícil Aquela ali ó Ah Eu espero que os amigos tenham visto isso, talvez eles repensam isso. Ah, eu nem... Chegou a jogar todinho os jogos lá do... Os mapa lá do BO1 já. Você fala do modo Zombies? Oh, acho que sim. Por aquela vez tu tava baixando, parece que era Ascension, se não me engano. Ascension? O que tem um foguete? É, tu baixou até. É, eu joguei com você a última vez, eu acho. Foi, né? Mas joguei uma vez, não era? Só uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.